Salve, salve, gatinha, salve, salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando Direto de Maregias, aqui não tem hangout, mas tem show ao vivo Tá piscando, tá gravando Até piscando, tá gravando Vamos fazer barulho! No caminho do vento tem várias pedras e foi o dia que eu me deparei com um moleque que é uma foto, sorrindo bem inocente, com aquela coragem quase imatura de todo jovem, com uma prancha de sujo na mão, com a letra minha cravada atrás e era despedida daquele garoto, que era um de vocês, que era um da gente. Tinha partido com uma melhor história, foi esse daqui, mas deixou uma lembrança, eu não conheci, mas eles sabem que eu jamais vou esquecer dele, pelo menos naquele momento onde eu trombei com aquela história, foi definitiva pra mim, onde eu tinha que mudar a minha história também e aprender um pouquinho mais. Porque esse cara sabe pra subir, também sabe pra aparecer, o integral de cada vez é assim que tem que ser, só os loucos sabem, só quem é louco sabe. A gente tem que aprender a ter mais coragem e menos medo, que o medo segue os nossos sonhos. Vamos atrás, vamos atrás, esse ano aí ó, não tem esse papo não, se melhorar melhor. Vou mostrar, vou matar a cobra e vou mostrar a cobra morta, morou? Agora eu sei, eu já falei o que fazer, vou me passar, vou me passar, vou me passar, vou me passar. Agora eu sei, eu já falei o que fazer, vou me passar, vou me passar, vou me passar, vou me passar. Agora eu sei, eu já falei o que fazer, vou me passar, 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 vou me passar. Só o louco sabe. Só os loucos sabem. Só nós sabemos. O povo sabe! Que que é o Johnny Brown nessa porra? Eu! Eu! Nós somos o Johnny Brown! Ai, pessoal! Ai, pessoal! O David管ista é o Johnny Brown! O Hugo Bustam! Oi, Michael! Dizendo a minha voz O Hugo Bustam! Quando a voz me vive, Ah! Eu me lembro a você! Pois não esqueçam disso! Eu te ajudo a conhecer! Todos sabem os nossos sonhos! Todos sabem os nossos sonhos! Todos museus! E o que é que isso lhe faz? Você vem no céu daqui Você vem no céu daqui Mãe que eu vou te vir aqui Mandando aqui Você vem no céu daqui Quem é que é o lugar? Vamos lá pra cima Pai do lado pra baixo Vai se bater Vem no céu Agora eu sei só você Vou recontentar, vou recontar com você Vou recontar, vou recontar com você É isso aí rapaziada, obrigado, obrigado O cara é o cara Mais uma vez Me emocionando totalmente Sem palavras Até o próximo vídeo